Elas são coloridas, decoradas das mais variadas formas. Estamos falando das pipas. A brincadeira com elas chama a atenção da criançada. Entretanto, em locais inapropriados, podem oferecer riscos graves para quem faz uso do brinquedo. O contato delas com a rede elétrica, por exemplo, favorece as descargas elétricas de alta voltagem, podendo chegar a 13.800 volts e podendo levar à morte. Um dos reflexos que a gente tem durante essa atividade prática de pipa acaba acontecendo, é justamente isso, a interrupção do fornecimento de energia elétrica para os nossos clientes. Isso acaba causando um transtorno para o nosso atendimento, porque a atividade não esperada acaba envolvendo um grande número de equipes, às vezes, para tentar restabelecer e acaba impactando a rotina da nossa população. Então, é uma preocupação que a gente tem. A recomendação que a CEMIG sempre adota é que, claro, pensando principalmente na segurança das pessoas, muitas crianças envolvidas com essa atividade de soltar pipa, e às vezes elas não têm tanta instrução. Então, a gente recomenda sempre para os pais estarem conversando, orientando com as crianças, nós aqui passando essa mensagem, do risco que essa atividade tem para a prática de quem está soltando a pipa quando envolve proximidade com a rede elétrica. De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais, em 2022, foram duas ocorrências de interrupção dos sistemas de fornecimento de energia para 127 clientes em Patos de Minas. Ainda no mesmo ano, foram 221 ocorrências no Triângulo e Alto Paranaíba, que afetaram 36.622 clientes. E somente nos seis primeiros meses deste ano, a companhia registrou aproximadamente 960 ocorrências com a rede elétrica causadas por pipas, que prejudicaram cerca de 276 mil clientes em todo o estado. A gente pode citar dois principais eventos. Às vezes a pessoa está empilhando a pipa, a pipa engarrancha na rede elétrica, e ela tem a intenção de retirar essa pipa. E aí ela pode tentar retirar, às vezes puxando, às vezes tem muitos casos que tem uma árvore próxima, tenta subir na árvore para retirar a pipa, e acaba se aproximando da distância segura da rede elétrica, e acaba rompendo essa distância de segurança, e acaba cometendo um risco de choque elétrico. E outro fator que agrava muito, que é até proibido por lei, é a utilização de cerol. O pessoal ainda tem essa prática, apesar de ser proibida, e isso agrava ainda mais, porque a linha pode se tornar condutora, e a pessoa está sofrendo choque elétrico também. O principal alerta é para a segurança das pessoas, evitando locais próximos à rede elétrica. Além disso, evitar também as linhas de cerol, que ainda são muito utilizadas. E caso a linha se prenda em algum fio, ou em árvores, não tente soltá-la sozinho. E em qualquer incidente com a rede, acione a companhia responsável pelos reparos. Esse caso a gente recomenda, principalmente, é ligar para a CEMIG. Os canais de atendimento, o canal principal através do 116, e claro, se envolver algum tipo de acidente, acionar o corpo de bombeiro, eles têm uma interação junto com a CEMIG, nós fazemos alguns treinamentos em conjunto, para atendimento de primeiros socorros, ali no caso de um acidente envolvendo a rede elétrica. Mas, principalmente, 116 para a CEMIG tomar as providências, para ir ao local e avaliar como vai ser feito o atendimento.